Que maravilha! O show, o samba, a bossa e o jazz é inédito e não terá outras apresentações no país. A ideia do Adriano Trindade e do Danilo Caymmi é levar o espetáculo para a Europa no ano que vem. Então não dá para perder o show de hoje à noite no Café Fonfon. É um prazer muito grande recebê-los aqui, Adriano, Danilo. Obrigado, querida. É um prazer também estar aqui em Porto Alegre, que não venho já há muitos anos, nesse convite do amigo Adriano. E eu acho que vai ser bonito hoje. Infelizmente não posso ficar mais, só hoje é hoje, só e amanhã não tem mais. É, oportunidade única. Inédito, né? E hoje vocês, então, apresentam canções das carreiras de forma individual e também em duo. Como vocês fizeram a composição desse repertório? Não, na verdade, toda vez que eu venho para minha cidade natal, Porto Alegre, eu trago um convidado especial. E lá no início do ano, projetei, junto com o empresário do Danilo e com ele, de trazê-lo nesse momento. Então nós pensamos num repertório da seguinte forma. Algumas canções da minha autoria, do meu sétimo disco. E é claro como o Danilo é o super convidado da noite. Todos estão querendo vê-lo, depois de tanto tempo que ele não vem a Porto Alegre. O Danilo também vai cantar as músicas do pai dele, vai cantar a passagem do Tom. É, do meu universo, que eu trabalhei com o Tom durante dez anos na banda. Era uma espécie de produtor do palco, lidava diretamente com isso. É como essa canção, Samba do Avião, que era meu solo na banda nova. Aí vão ter, daqui para frente, vão ter outras músicas minhas. E também sucessos meus durante essa carreira minha. Essa longa carreira, não é, Danilo? São 19 discos. Você que está dizendo. Exatamente. E mais um aí previsto para o ano que vem. O que a gente pode esperar desse novo disco? É um álbum dentro de um ambiente que eu vivi completamente, que são os festivais de 1967 na Record até 1972. Eu ganhei o terceiro lugar com uma dança no terceiro festival internacional da canção, em 1968. Então, essa mistura aí, eu gravei Travessia, para não dizer que não falei de Flores, Viola em Luarada, uma música da Nana com Gilberto Gil. Enfim, é um repertório muito legal. Ele sai, o álbum sai em todas as plataformas a partir de janeiro, de 6 de janeiro. Que maravilha. E, Adriano, você é radicado em Berlim, não é? Exatamente. Participa de muitos festivais aí, em vários países, mas nunca deixa a sua terra natal de lado, né? É, eu venho todo ano. Eu fiquei até 2021. Fiquei 5 anos sem tocar no Brasil. E o ano passado eu voltei, fiz diversos shows. E esse ano, um pouquinho mais. Então, estou super feliz de voltar aqui, rever os amigos. Também poder colocar em prática o Sarau dos Artistas, que é o Sarau de Compositores que eu presido. E, obviamente, levar meu show, né? Para todos esses lugares, Paraná, Santa Catarina e aqui o nosso estado, com certeza. Pois é. E esse show, então, que vocês apresentam no Café Funfum, a ideia também é levá-lo para outros países da Europa, é isso? Na verdade, esse show já era para ter acontecido há dois anos atrás, né, Danilo? Só que o Danilo estava com a agenda muito cheia e a gente não conseguiu encaixar. Então, a gente decidiu primeiro fazer aqui no Brasil e, o ano que vem, sim, levar esse show para lá. Que bacana. E você estava me contando antes que também tem outros planos aí de viagens para outros países também. Sim, além do Adriano, eu estou trabalhando com uma cantora americana, Stacey Kenta, uma cantora fabulosa, eu sou fã dela e ela é minha fã. Então, ficou tudo certo, fizemos em Lisboa e no Porto também, e com muito sucesso. A ideia também de aproveitar a saída para a Europa, fazer algum trabalho com ela também. E quem vai estar acompanhando vocês lá no Café Funfum? A gente tem o Antônio Flores na guitarra, o Everson Vargas no baixo, o Renato Popó na bateria e o Ronaldo Pereira no sax. O show começa 21 horas e os ingressos já estão esgotados. E qual a expectativa de vocês para esse show? O público gaúcho sempre muito fiel, não é? Falei para o Danilo, né? O público aqui, ele sabe, é muito animado, MPB, jazz, blues, samba, samba rock. Nós somos a terra do samba rock. A gente gosta de receber músicos bons, músicos que ajudaram na construção da MPB. E o Danilo é um deles. Eu ganhei o Festival de 68, eu ganhei um dinheiro, eu tinha 20 anos, 21 anos, e a minha diversão era vir para Porto Alegre, andar de avião no Eletra, e os amigos que eu tinha aqui. muitos conhecidos que eu acredito que irão ver o show hoje. Ah, com certeza. Que maravilha receber vocês. Muito obrigado. Vocês seguem aqui com a gente, né? Daqui a pouco a gente acompanha mais a música do Adriano Trindade e do Danilo Caymmi. E é isso, Paula, contigo. Bom, vamos lembrar que agora na próxima segunda-feira acontece o lançamento do livro Racismo, Relações de Poder e História Negra em Porto Alegre, séculos XIX e XX. Reúne 13 artigos de pesquisadores que têm estudado o racismo e a história negra na capital gaúcha. A conversa agora é com a historiadora Vera Barroso sobre essa obra. Parabéns pela publicação, tá saindo quentinha do forno, né, Vera?